Música Muita gente me pergunta como é que eu sei combinar as cores de um jeito que fica sempre bonito E a resposta não é tão simples, não tem como eu dar uma única dica A minha dica é estude teoria das cores Nesse vídeo eu vou te passar o significado de alguma das cores E algumas combinações que sempre dão certo Mas é só praticando e estudando bastante Pra você conseguir chegar num resultado que seja sempre harmonioso Mas sabendo qual é o significado de cada uma delas Já vai te ajudar a trazer isso pra sua ilustração Você pode mudar a mensagem do que você tá ilustrando Dependendo da paleta de cor que você escolher Se você se interessar por esse tema Também te recomendo estudar sobre a psicologia das cores Que é um fenômeno incrível O nosso cérebro associa cada cor de maneiras únicas e diferentes E isso influencia muito na nossa vida, na nossa emoção, nos nossos comportamentos A cor amarela ela tá associada ao sol Ela ativa o nosso cérebro de um jeito que libera mais serotonina Ela tá ligada a alegria, felicidade, positividade, otimismo Então se você quer passar essa mensagem no seu trabalho Coloque amarelo O laranja é a cor da criatividade, da aventura, do entusiasmo É a cor da socialização, da festa Mas muito laranja e rita Então tem que usar com moderação O vermelho é a cor do poder, da paixão, do amor, da confiança E também da sensualidade Se você quiser fazer algo nesse tema romântico Vermelho é uma cor ótima pra isso Ela também descarrega adrenalina no nosso cérebro Pra você agir mais rapidamente Por isso que as placas de Paris são vermelhas O rosa também é associado ao romântico, né? Mas de um jeito mais delicado O feminino é uma coisa mais divertida, fofinha É uma ótima cor se você quiser ilustrar algo sobre amizade, sobre doces Chegamos na minha cor preferida, o roxo Na verdade eu tenho duas cores favoritas O verde e a água também é minha favorita E a combinação dos dois é a perfeição pra mim O roxo ele remete muito ao luxo, à nobreza, à sabedoria E as coisas mágicas, as coisas mais espirituais de outro mundo O roxo também transmite uma sensação de sucesso, de equilíbrio É uma coisa bem espiritual O azul é sempre associado ao céu, mar, paisagens Transmite principalmente calma, harmonia, paz, confiança A maioria dos sites e das coisas formais são em azul Porque o azul transmite essa confiança E é muito agradável ao olho Não me irrita, né? Ficar olhando pra alguma coisa azul O verde é o maior símbolo de natureza, de saúde e de prosperidade É a cor do dinheiro Então se você for ilustrar qualquer coisa que seja assim relaxante Ou sobre saúde, verde é uma ótima escolha de cor O branco é a cor da limpeza, da inocência, da esperança, da pureza E o preto é a cor do mistério, do desconhecido, da sofisticação O preto sempre é visto como uma coisa chique E agora eu vou falar sobre as combinações de cores que eu mais uso e que sempre dá certo Cores complementares Eu amo usar nas minhas ilustrações cor complementar Isso aqui é um círculo cromático e tem triângulos dentro dele Se você for girando esse triângulo, sempre vai sair uma combinação de cor tríade Se você traçar uma linha reta entre as cores, aí você vai ter uma combinação de cor complementar Eu gosto muito da complementar Por exemplo, amarelo, a cor complementar é o violeta Laranja, a cor complementar é o azul A do vermelho é o verde Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui explicando sobre isso, né? Da escolha da paleta de cores pra pintar com tinta guache Como é que mistura as cores pra elas combinarem E as cores tríades também são uma combinação que sempre fica legal Amarelo, vermelho e azul é uma combinação muito legal pra paleta de cores Mas eu prefiro essa daqui, ó O laranja, o verde e o roxo é uma combinação lindíssima Outra coisa que sempre dá certo e sempre fica legal é usar cores vizinhas Essas três cores são vizinhas Roxo, azul e verde Não tem como ficar feio Laranja, amarelo, vermelho Porque elas já tem harmonia Elas são vizinhas no círculo cromático E aí E aí